O programa Como Assim Candidato integra a cobertura eleitoral do diário no pleito de 2020. Cada prefeiturável teve até um minuto para responder a oito perguntas de temas variados. As entrevistas são conduzidas por Pâmela Rubim Mati, Denis Olim, Rafael Fávero e Jayana Garcia. Sérgio Sequim, do Progressistas, avançou o segundo turno com 26% dos votos. Com 40 anos de vida pública, é vice-prefeito pela segunda vez. Agora, Sequim concorre ao lado de Francisco Harrison, do MDB. Candidato, o senhor não teme que quatro anos depois o seu vice vire seu oponente? Eu tenho dito que Francisco e Sequim, Sequim e Francisco, nós vamos trabalhar no conjunto. Eu não tenho planos futuros em termos de candidaturas. Ou a deputado, ou tem gente até que pensa em ser governador e eu não penso nisso aí. Então, eu quero fazer um bom trabalho em Santa Maria. Então, eu não estou preocupado com o meu vice, não estou preocupado com a minha equipe. Eu estou preocupado em fazer um excelente trabalho para Santa Maria. Muito provavelmente, eu não irei à reeleição. Eu tenho dito que eu, oito anos já, oito mandatos entre prefeito e vice-prefeito. Então, eu não tenho planos futuros. Quero fazer um bom trabalho. Eu não temo que o meu vice dê continuidade. Pelo contrário, posso até incentivar. Tá certo. Obrigada, candidato. E o Partido dos Trabalhadores, no primeiro turno, não declarou apoio a nenhuma candidatura agora no segundo. O candidato Luciano Guerra, sozinho, fez 31 mil votos. O senhor espera reverter esses votos? E como convencer a esquerda a votar no 11? Eu quero fazer uma observação. O candidato Luciano Guerra, que eu tenho uma relação de amizade, de respeito, foi o Guerra e foi o Mario Mortari. O Mario Mortari também é muito forte. Então, não é só o PT. É o PT e o PSD. E o PSD está conosco. O Mario Mortari está trabalhando muito fortemente. Nas urnas da região sul da cidade, o Luciano Guerra, juntamente com o Marion, venceram quase todas. Então, nós temos que destacar o trabalho dos dois. Não só o trabalho do Luciano Guerra, mas também o trabalho do Marion. Eu tenho uma boa relação com as pessoas do PT, nós temos dados, pesquisas, todas as pesquisas, em que a minha rejeição é muito pequena em relação ao outro candidato. Então, eu acredito que tenhamos também uma fatia, uma fatia boa dentro dos votos do Partido dos Trabalhadores. Até porque, como tu disseste, declararam-se neutros. Então, esperamos votos também. Hoje, candidato Sequim, o senhor se arrepende de ter sido vice-prefeito de Jorge Pozobon? Eu não me arrependo de nada. Não me arrependo de nada. Aliás, eu sou muito ético. Sempre fui fiel. Fiel significa o quê? Eu respeitei o prefeito, hierarquia, substituí o prefeito da eventualidade. Ajudei e muito. E eu nunca falei que era terra arrasada. Tenho elogiado também as boas ações. Mas tem muitas coisas que não foram realizadas. E aquilo que não foi realizado eu quero fazer. Eu quero fazer do meu jeito. Eu quero fazer do jeito do meu partido. O meu partido é muito forte do Estado, é muito forte do país. Nós temos senadores, nós temos deputados federais, o MDB também tem. Então, eu quero imprimir a maneira progressista de governar. Colocando as nossas ideias, nossos programas. É isso que eu quero. Nos debates, diversas vezes o senhor falou que quem manda mesmo no município é o prefeito, que tem a caneta na mão e que o vice não manda nada. Se o senhor for eleito, o seu vice, Francisco Arrisson, vai ter apenas um cargo decorativo? Não, não, não. O que eu falo, eu reafirmo. Quem manda, na verdade, é o prefeito. O prefeito estabelece a prioridade. O prefeito que afirma, eu quero pavimentar a rua Antônio Bottega, eu quero pavimentar a rua Antônio Gonçalves da Amaral, o prefeito define. É assim. Eu quero definir com a minha equipe. Eu quero definir com os partidos que nós apoiam. Aliás, hoje, nós temos oito partidos que nós apoiam e chegaram mais seis, sete partidos. Alguém vai dizer, mas e como é que o senhor vai distribuir cargos? Não tenho falado em cargos. Eu tenho falado em projeto de governo. É isso que eu quero. Eu falo em abraçar Santa Maria. Todos são importantes. É isso que eu quero. Então, o meu vice vai ter vez e voz. E os partidos que me apoiam também. E a comunidade também. Porque eu vou reativar a parte de assuntos comunitários. Candidato, o seu vice foi secretário da saúde por um ano, né? Agora, na propaganda, ele aponta falhas na área. Falhas que ele próprio não conseguiu resolver. Isso não é incoerente? Eu acompanhei o Francisco. Até tem umas questões aí que, né? Quando eu digo que o prefeito tomava algumas decisões e eu reafirmava também que o que houve foi uma ruptura de ideais. Ruptura de ideais. Houve um isolamento de minha parte. Então, o Francisco, eu acho um excelente nome. Mas quem convidou o Francisco foi o prefeito. O prefeito que definiu. Vou te convidar, Francisco. E eu fui comunicado. O Francisco, ótimo, tá bem? Ótimo nome. Está muito bem. Mas o Francisco tinha excelentes ideias. O Francisco deixou muita coisa escrita. Infelizmente, a parte política. Então, no momento que o Francisco foi demitido, que o Francisco foi dito a ele, o teu trabalho não serve mais. Mas muitas ações, muitos projetos do Francisco, muitos aparelhos que chegaram até a prefeitura, através de elementos parlamentares, foram implementados depois. Então, eu posso dizer que houve um boicote na época do secretário Francisco. Obrigada. Candidato, retomando um pouquinho a sua resposta, o senhor falou ali dos vários partidos e candidatos que declararam apoio à sua candidatura. Mesmo que o senhor tenha dito que não há cargo, não há promessa de nenhum cargo, o senhor acredita que o eleitor se convence desse discurso? O eleitor tem acreditado e tem me ouvido bastante. É no abraço a Santa Maria. Onde eu ando em Santa Maria, o pessoal faz o sinal de abraça. Quando vamos em minicarreatas, caminhamos na vila. Então, significa o quê? Que numa época de pandemia, numa época de pós-pandemia, nós vamos ter que nos abraçar. Eu vou precisar de todos os partidos. Todos os partidos. Eu vou precisar do PT, eu vou precisar do Podemos. Todas as siglas, todos os deputados são importantes. E é isso que eu quero dizer. Então, o pessoal tem a acreditar na nossa proposta. Eu estou muito feliz. Muito feliz. Muito feliz. Candidato, o senhor tem ao seu lado a vereadora Roberta Leitão e também o senador Luiz Carlos Reins, que é do seu partido, também o PP, que são exemplos claros de políticos alinhados com o presidente Jair Bolsonaro e um pensamento conservador. O senhor também está alinhado com o presidente Jair Bolsonaro e concorda com o pensamento conservador dele? Bom, na verdade, eu pertenço ao número 11. E o Bolsonaro? Bolsonaro é um outro número. O número 17, talvez. Um outro número. E talvez o Bolsonaro até fala-se em aderir num futuro ao PP. Eu quero dizer o seguinte. O senador Reins e meus deputados federais, eles têm trabalhado e muito por Santa Maria. Naturalmente, que eles precisam do governo federal. E isso aí nós vamos continuar buscando. Eu tenho muitos projetos, muitas emendas. Eu quero reabrir a Rua 7, que não é possível, que tenhamos hoje um muro de Berlim, aqui em Santa Maria. Então, o presidente Bolsonaro, nós temos que admirar o seu trabalho e estamos reivindicando e buscando alternativas junto ao governo federal. Agora, falando mais especificamente sobre o senador Luiz Carlos Reins, que em um determinado momento disse que índios gays e quilombolas não prestam. O senhor concorda? Compartilha desse mesmo pensamento? Isso aí foi em 2003. E depois o próprio Luiz Carlos Reins, ele... Não é que ele falou de uma forma diferente. Acho que ele não foi bem entendido. Eu conheço o Luiz Carlos Reins, o homem trabalhador, o nome do povo. Tenho conversado com ele, tenho nos ajudado, tenho ajudado em muito Santa Maria. E eu sou da seguinte ideia. Na Constituição Federal, todos são iguais perante a lei. Então, eu respeito. Eu respeito o negro, o branco, o quilombola, enfim. LGTB, todos nós... Eu respeito todos eles. Então, não significa que aquelas palavras dele que nós concordamos. Mas ele já se explicou dizendo que ele não... Não era aquilo que ele queria dizer. Então... Mas não posso concordar com isso aí. Então... Então... Que... 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 Obrigado.